Seja muito bem-vindo a mais um Andrew Jumper Live. Nesse período agora, nós temos gravado os nossos programas por uma série de questões, mas nós queremos e temos tido a oportunidade, aqueles que participam do programa, de interagir no chat lá no YouTube. Então, é muito bom que você que está aqui agora conosco possa interagir com os participantes do nosso Andrew Jumper Live nessa noite. Muito importante para nós é que você atente e procure subscrever o canal aqui do Andrew Jumper. Nós sabemos que isso é importante porque a subscrição, ela coloca os vídeos e as produções que a gente apresenta aqui dia a dia em posicionamento melhor e outras pessoas, então, recebem essa mesma mensagem e ouvem esse mesmo bate-papo que nós teremos aqui nessa noite. Nosso tema é complexo, liturgia e música, uma perspectiva teológica e pastoral. Não é fácil. Só para vocês terem uma ideia, na nossa pré-live aqui, a gente conversou mais de uma hora sobre os diversos temas para ter aí noção, ideia dos rumos e caminhos que a gente pode tomar numa discussão como essa e até mesmo entender que não concordamos absoluta e plenamente em todas as coisas, mesmo que sendo da mesma tradição. Então, eu queria convidar os nossos colegas, nossos professores do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper a se apresentarem para o nosso público, para a gente continuar aqui a nossa tarefa. Olá, eu sou o Dario Cardoso, professor de Teologia Pastoral no Andrew Jumper. Sou pastor da Igreja Presideriana de Vila Maria e temos trabalhado nessa área de orientação dos nossos pastores, na área musical, e esperamos que nossa discussão esta noite possa fortalecer convicções e possa também nos ajudar a refletir sobre posicionamentos que precisamos alterar. Boa noite aí ao presbítero Solano, reverendo Filipe Fontes, reverendo Mauro. Uma alegria estar com vocês. Eu sou o professor Filipe Fontes, professor da área de Teologia Filosófica aqui no Andrew Jumper. Também sou pastor auxiliar na Igreja Presideriana de Santo Amaro, onde eu tenho acompanhado de maneira específica os jovens e também a equipe de cânticos espirituais de nossa igreja. Eu tive o privilégio de recentemente publicar um texto sobre liturgia, em parceria com um pastor amigo lá do Rio Grande do Sul, reverendo João Batista Almeida. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. É uma alegria estar com vocês aqui nesse programa, que vai discutir esse assunto, como o doutor Mauro disse, que é um assunto difícil, mas um assunto tão necessário para os nossos dias. Uma boa noite ao doutor Mauro, doutor Dario e presbítero Solano, doutor Solano. É uma alegria estar com vocês. Boa noite a todos vocês que nos assistem, aos meus companheiros aqui, professores do Jumper, todos. Eu também ensino no Jumper, na área de educação cristã, e tenho bastante interesse nesse assunto. Já há alguns anos que venho pesquisando um pouco sobre essas questões relacionadas com música, com liturgia. E espero que nessa noite nós possamos tratar dessa questão, porque ela é necessária não somente nesse tempo que nós estamos vivendo, mas quem sabe a nossa discussão possa trazer alguma elucidação às práticas e à forma como nós devemos trilhar o entendimento quando voltarmos àquilo que estão chamando do novo normal, mas almejamos que venhamos a ter uma vida normal pelos padrões que nós estávamos acostumados dentro de pouco tempo, se Deus assim o permitir. Muito bem, eu sou Mauro. Tenho o privilégio hoje de dirigir a nossa escola, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper, e de pastorear a nossa igreja recém-plantada, a Igreja Presbiteriana Barra Funda. Todos nós envolvidos, então, no Ministério Pastoral, anos aí se somados, não vamos fazer essa conta, mas dá muito tempo. E trazemos, então, aqui para o nosso público nessa noite, parte do conhecimento, da teologia, da experiência pastoral, como pastores do rebanho de Deus, e aqui, obviamente, todos presbíteros e pastores no rebanho do Senhor. Então, vamos caminhar aí para as nossas perguntas sobre liturgia e música, nessa perspectiva teológica e pastoral. Quando a gente fala em liturgia, para muitos vem a pergunta, até porque, no momento moderno, as pessoas não falam mais em liturgia. Aliás, quando eu estava no seminário, vem aí a confissão, uns 30 anos atrás, o pessoal já não usava muito essa palavra. O pessoal falava assim, vamos fazer um programa de culto. Era assim que se referia a maioria das pessoas. Mas a gente precisa saber o que é liturgia, e o que é isso que nós costumamos chamar de liturgia. Bom, Revedo Mauro, deixa eu começar falando sobre isso. É interessante que nós temos um aspecto que é formal e prático, e liturgia é nada mais do que a organização de alguma coisa, não necessariamente nem de culto. Liturgia é como se faz algo, ou aquela linha condutora de algum tipo de ação ou atitude. Mas é importante que a gente, quando pensa especificamente na questão de culto, que nós nos perguntemos como que o culto deve ser processado, como é que ele pode ser conduzido. E se você faz isso aleatoriamente, você fez uma liturgia. Se você faz isso organizadamente, você também fez uma liturgia. E você expressou uma concepção do que o culto é. Então, eu costumo pensar na liturgia como aqueles movimentos, aquelas ações que expressam qual é a nossa concepção do culto e a maneira como nós nos engajamos nele ou somos engajados a ele. Porque, dependendo de como você conceber o culto, você terá modos diferentes de participar dele. Então, quando nós nos dispomos a discutir sobre esse tema de liturgia, nós vamos falar, sim, sobre algumas coisas formais que fazemos ou deixamos de fazer, mas, especialmente, estaremos falando sobre qual é a nossa percepção de como o culto cristão deve ocorrer. Eu quero concordar com o doutor Dario e chamar atenção para a origem da palavra liturgia. E acho que é importante para a gente compreender o sentido que ela acabou tomando depois na tradição cristã. Como o reverendo Dario disse, liturgia não tem a ver exclusivamente com o culto. Liturgia vem de uma palavra grega que significa, literalmente, serviço. Aliás, no período do Novo Testamento, muito do serviço público estava atrelado à ideia de liturgia. Por exemplo, quando Paulo escreve aos romanos no capítulo 13 e diz que as autoridades são ministros de Deus, a palavra ministros lá é a palavra liturgos. Eles são litúrgicos de Deus. Eles estão a serviço de Deus. O Novo Testamento, então, toma essa palavra e usa essa palavra para se referir ao serviço a Deus de um modo geral. E, posteriormente, com o desenvolvimento da tradição cristã, ela começa a ser utilizada mais especificamente em relação ao culto, as reuniões da igreja, esse serviço que nós prestamos a Deus por ocasião dessas reuniões. Tem um movimento tentando ampliar um pouco o impacto dessa palavra para a nossa vida como um todo, o que é importante, mas, em geral, o que a gente costuma chamar de liturgia é isso, é a ordem do culto, é esse movimento que a gente realiza enquanto o povo de Deus, quando nós estamos, de alguma forma, reunidos. O doutor Dario enfatizou ali também que existem algumas tradições que são mais intencionais na condução da sua liturgia, outras que são menos intencionais, mas o fato é que, de alguma forma, todos nós precisamos de uma liturgia, de uma ordem, de um movimento, quando nós vamos servir ao Senhor. e ele sempre expressa a nossa convicção a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, e assim sucessivamente. Então, acho que, basicamente, é isso que nós costumamos chamar de liturgia, essa organização das nossas reuniões. É interessante que, em concordância também com os colegas que me precederam, mas na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra também é utilizada para descrever os trabalhos no Templo de Jerusalém, ou seja, os passos essenciais que são característicos de uma reunião de adoração a Deus. E os cristãos primitivos, eles moldaram a ordem do culto e tudo mais naquilo que era utilizado nas sinagogas, a forma e o ritual de onde procederam, então, os primeiros convertidos. É interessante, o reverendo Felipe falou que existe até uma rejeição a uma liturgia, talvez, um pouco mais formal e uma tendência para partir para o informal, mas nós observamos também nos nossos dias que, muitas vezes, você não se descola da liturgia, você apenas substitui uma pela outra e, via de regra, você se encontra participando de algo que você já consegue identificar os passos que foram colocados como liturgia contemporânea, mas não deixa de ter aquela ordem que sempre é seguida. Isso mostra necessidade de que se tenha uma ordem e de que essa ordem seja bem pensada e pensada em termos da palavra de Deus, não daquilo que a gente se sente bem ou daquilo que nós achamos que deve ser ou não ser. Calvino, falando sobre liturgia, ele disse que a liturgia deve mostrar decoro verdadeiro e não se constituir em um show teatral. Parece que ele estava falando para os nossos dias, não é? Então, é bem interessante observar, inclusive, o movimento, foi citada a liturgia do Antigo e do Novo Testamento, e há uma diferença muito radical num certo sentido entre o que a gente encontra no Antigo Testamento, o que era realizado primeiro no Tabernáculo e no Templo, que foram liturgias diretamente prescritas por Deus. Você vai ao livro de Levítico e você tem lá os passos, a ordem, o dia, a hora, a roupa, está tudo lá especificamente descrito. E aí, a pergunta que fica é a seguinte, por que a gente não segue aquela liturgia? Hoje a gente fala de liturgia reformada. Quais são as principais características dessa liturgia, que é parte da nossa tradição e da qual nós participamos? Bem, eu diria que a gente não segue aquela liturgia porque Jesus Cristo já veio e já morreu, né? Toda aquela liturgia apontava para a pessoa de Jesus Cristo, ele já fez a sua obra, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Então, ninguém pode retomar a liturgia do Antigo Testamento, Ipsis Líteris, porque isso não faz nenhum sentido, visto que ela apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora, princípios, obviamente, desta liturgia são didáticos e podem nos ajudar a nos ensinar a respeito de como nós devemos servir ao Senhor. Bem, quais são as principais características da liturgia reformada? Reformada é uma palavra que precisa ser bem definida, né? Porque, se a gente trabalhar aqui com os herdeiros da reforma de uma maneira geral, daquele movimento histórico, a gente tem tendências diferentes dentro do movimento. Então, eu, quando vou falar de reformada aqui agora, vou mencionar mais a tradição calvinista, que é a tradição de onde nós viemos, não é? Eu mencionaria três grandes características da liturgia reformada, da liturgia descendente aí, né? Diz o Ingrid depois de Calvino. Primeiro, a centralidade da palavra. Essa é uma primeira característica básica. A reforma, ela foi um movimento de retorno às escrituras. Eu me lembro certa vez, eu acho que foi ouvindo uma palestra do doutor Solano, que eu ouvi comparando os reformadores a arqueólogos, tentando encontrar a pureza do evangelho sob o entulho que a teologia medieval e o catolicismo e o catolicismo romano colocaram sobre ele. Então, a reforma foi esse movimento de descoberta das escrituras, de um retorno para as escrituras sagradas. A centralidade da palavra é uma primeira marca. A segunda característica que eu mencionaria aqui é a simplicidade. A liturgia católica romana da época era uma liturgia muito complexa. E o resultado imediato dessa complexidade é que, frequentemente, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo na liturgia e elas eram afastadas de uma participação real no culto. A começar pelo idioma, pela língua que era utilizada por ocasião das reuniões, que era o latim e não era a língua do povo. Então, muitas vezes as pessoas estavam ali, mas elas estavam de corpo presente, sem entender o que é que estava acontecendo. E a reforma, então, apregou a simplicidade litúrgica como esse caminho para inserir as pessoas na liturgia e ajudá-las a entender esse movimento. Então, essa é uma segunda característica importante. E a terceira característica que eu gosto de mencionar é a ênfase auricular ao invés de visual. Na liturgia católica romana havia toda uma forte ênfase visual, até como uma tentativa de suprir esses efeitos ruins da complexidade. Usava-se muitas imagens, muitas figuras para ajudar aquelas pessoas que estavam ali para compreender. E a reforma, ela vai abolir quase que completamente essa parafernália visual que estava presente na liturgia romana. eu digo quase que completamente e não completamente porque algumas coisas visuais permaneceram na reforma. Então, por exemplo, o batismo e a ceia do senhor que são instituições visuais, tem a ver com essa dramatização da doutrina e alguns elementos simbólicos também, como a própria disposição do púlpito, o lugar da mesa e da pia batismal na reforma, eram elementos visuais. Mas, de maneira geral, há uma ênfase nos ouvidos, na palavra ao invés dos olhos na liturgia reformada. Então, três grandes questões aí. Centralidade da palavra, simplicidade e ênfase auricular ao invés do visual. Com relação à liturgia do Antigo Testamento e ainda pegando a deixa do reverendo Felipe aí, uma das grandes razões, obviamente, que nós não utilizamos. A primeira é essa que apontava tudo para Cristo, mas os sacrifícios do Antigo Testamento, que foram todos completados e encontraram o seu preenchimento pleno na pessoa de Cristo, Jesus, eles estão intrinsecamente ligados à liturgia do Antigo Testamento. Obviamente, não tem nenhum lugar para eles na liturgia do Novo Testamento e nem encontramos isso historicamente no comportamento e nos ajuntamentos dos cristãos ali na igreja neotestamentária. Agora, essa questão da centralidade da palavra, ela é tão importante porque ela vai dar um tom para as outras duas características, porque todas elas vão concorrer, não no sentido de competir, mas no sentido de trabalhar conjuntamente para que haja essa centralidade na palavra. E, por último, eu chamaria atenção que uma boa maneira de entender a liturgia reformada é compará-la, por exemplo, com a liturgia anglicana, que preservou essa visualização e esse simbolismo e até uma certa mitologia tão característica do catolicismo romano dentro de uma liturgia anglicana, embora na sua essência e raiz a igreja anglicana tenha também a reforma ali como base, mas a liturgia reformada que expressou na realidade aquilo que os reformadores encontraram na palavra de Deus para adorar a Deus adequadamente como nós encontramos nas escrituras tem uma simplicidade sobre a maneira superior àquela que nós encontramos nessas liturgias, principalmente naquilo que é chamado do auto anglicanismo. Concordando com aquilo que foi dito anteriormente, mas trazendo uma visão diferente, é importante que a gente observe que o livro de Hebreus nos ensina que a liturgia do Antigo Testamento era constituída de sombras daquilo que haveria de vir. Então, é verdade, como Felipe e Solano colocaram, que o cumprimento destas coisas em Cristo estabelece a desnecessidade, vamos chamar assim, dessas práticas. Mas ainda há muito a aprender na liturgia do Antigo Testamento e até eu diria mais, nós só temos liturgia no Antigo Testamento, ou seja, é muito difícil você estabelecer liturgias ou movimentos litúrgicos no Novo Testamento. O que indica para nós duas coisas muito importantes para a nossa discussão. É que aqueles elementos do Antigo Testamento eram didáticos e procuravam transmitir uma mensagem, como Felipe e Solano disseram, mais visualmente. Mas havia uma palavra de Deus que as havia estabelecido e essa proclamação da salvação, do perdão de pecados, da comunhão com Deus, estava ali presente naqueles rituais, naqueles sacrifícios, de modo bastante explícito, visualmente falando, inclusive. Então, quando a gente observa a liturgia do Antigo Testamento, além de vê-la cumprida em Cristo, nós podemos ter noções de quais eram os elementos de culto, nós vamos falar disso daqui a pouco, presentes. E a segunda coisa importante é que estes elementos deveriam permanecer, ainda que na sua forma e na sua estrutura sejam modificados, aquilo que se fazia ao cultuar no Antigo Testamento é ainda necessário, porque Deus exige de nós, seja em qualquer época que for, a adoração. E refletir sobre a liturgia do Antigo Testamento nos ensinará muito sobre o que é o culto, sobre quais são os elementos que esse culto precisa ter e de que maneira nós podemos então lidar com essa informação e então fazermos as nossas decisões e as nossas ações litúrgicas. colocou isso nos procedimentos de adoração que se constituíram na liturgia do Antigo Testamento. Então, quando nós colocamos isso aqui na nossa época e na época neotestamentária, não significa necessariamente nós estamos sendo artificiais ou engessando a espiritualidade, muito pelo contrário, nós podemos muito bem estar apenas dando uma estrutura para analisar uma espiritualidade e uma adoração verdadeira ao Deus que se agrada de ordem e de um procedimento bem estabelecido. Algumas coisas aí dentro desse plano do que foi mencionado pelos colegas. Primeiro, uma observação em cima do que foi falado pelo reverendo Felipe, é que quando você olha hoje, eu não sou grande estudioso da área do catolicismo, mas como estudioso do livro de Levítico, quando você olha para a liturgia católico romana, você vê vários elementos até na vestimenta, inclusive na indumentária, que são tirados do livro de Levítico e do livro de Êxodo. Isso é uma coisa interessante de observar. Eu me lembro de um professor uma vez dizendo, olha, o livro de Levítico é um excelente livro para evangelizar católicos, para falar de Cristo para pessoas que normalmente frequentam uma missa. Esse é um elemento interessante de ser observado. Uma segunda coisa, eu, porventura, estou no processo de expor o livro de Êxodo na minha igreja. Inclusive, fica aí a propaganda, está lá a série de Êxodo no canal da Igreja Presbiteriana Barra Funda. Uma das coisas que me assoberbou quando eu entendi é que Deus montou um calendário para o povo de Israel para que em todas as estações da vida e do ano os israelitas não se esquecessem do culto. Então, é muito bonita a forma como Deus associa as festas, os tempos, os períodos e o próprio Shabbat, a vida do povo, a maneira como eles deveriam viver. E isso tem uma ilustração muito preciosa, é que a liturgia do culto tem que ser traduzida nas liturgias ou na liturgia da vida. Mas uma coisa que eu me questionei numa dessas exposições, eu falei assim, mas e agora? Por que Deus nos deixou assim tão vazios de liturgia? Foi uma das perguntas que eu me fiz ao preparar uma das exposições só para perceber que Deus não deixou. É muito bela a maneira como Deus associou a simplicidade que foi levantada como uma das características quando é reservado o dia do Senhor para o exercício da vida, da exclusividade do pensamento voltado para Deus e como isso se repete para que isso seja de fato associado à vida sem aquela complexidade e complicação que aquela liturgia do Antigo Testamento tinha. Mas aqueles elementos todos que apontavam anteriormente agora se fazem presentes na vida do culto neotestamentário. Cabe aqui uma live só sobre esse tema, mas é um negócio muito bacana, muito bonito de se ver. talvez ajude a explicar o fato da gente não ter um modelo padronizado, único, exclusivo, específico de liturgia no Novo Testamento, o fato de que o que a gente tem no Novo Testamento é uma abertura do Evangelho para além dos arraiais de uma nação e de uma cultura. É importante se lembrar disso. no período do Antigo Testamento a gente tem o Evangelho de alguma forma preso a uma cultura particular, a um grupo específico e o que a gente tem agora é a abertura do Evangelho e esses diversos grupos que são diferentes eles precisam pensar a partir de suas características obviamente guiados pelos princípios que a revelação de Deus oferece é a sua maneira de viver o seu calendário essas coisas e tal os marcos maiores estão presentes lá mas a gente precisa pensar detalhadamente sobre isso a partir da nossa própria diversidade. Muito bem isso nos leva então a nossa terceira questão aqui que não foi mencionado ainda mas dentro daqueles princípios que o reverendo Felipe levantou isso nos leva nos encaminha para essa terceira pergunta a respeito do chamado princípio regulador do culto nós não vamos entrar em um grande debate sobre isso eu espero mas pelo menos fazer uma descrição para os nossos ouvintes aqui Mauro o princípio regulador do culto era uma foi uma formulação lógica muito comum dentro da reforma e da pós-reforma em que os reformadores se debateram sobre o que manter ou o que retirar do culto à medida em que estavam redescobrindo as verdades do evangelho esse era o grande objetivo ele acabou sendo formulado de várias formas mas ganhou este nome associado ao movimento reformado basicamente ele diz que Deus ele é o proponente e aquele que determina o modo como deve ser adorado e cultuado então na confissão de Westminster essa formulação ela diz assim que Deus ele é o senhor de todas as coisas mas o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por ele mesmo e limitado pela sua vontade de forma que ele não deve ser adorado segundo as imaginações humanas ou invenções nem mesmo sobre as sugestões de Satanás e aí ela completa coisas que estão agora dentro do próprio texto bíblico tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e quais são estes elementos ele não deve ser adorado por qualquer representação visível então fazer imagens de escultura do próprio Deus são proibidas aqui o culto deve ser prestado unicamente a Deus e não a outros seres a Bíblia menciona fartamente anjos mas nenhum deles recebe adoração as orações por consequência devem ser dirigidas a Deus e fazem parte daquilo que Deus requereu de nós no culto e a partir deste elemento alguns outros que compuseram também a prática litúrgica e cultual tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento que são a leitura da palavra então sempre há uma menção a ler aquilo que foi revelado por Deus e tornar isso publicado incluindo aí então a pregação do Evangelho que é a exposição desta palavra isso faz parte daquilo que Deus exigiu no culto foi estabelecido um dia específico ou seja o culto deve se constituir do ajuntamento do povo de Deus então em hora determinada no Antigo Testamento isso era num local estabelecido embora muita discussão sobre isso mas há uma indicação do templo como o lugar desta reunião e no Novo Testamento embora não há um lugar específico nós vemos muito claramente que os crentes se reuniam para oração leitura e exposição da palavra e para trazer as suas ofertas os seus movimentos as suas ações de graça que é dizemos ofertas e outras coisas parecidas com isso então o princípio regulador do culto procurou estabelecer estes elementos que deveriam então agora ser considerados na composição litúrgica propriamente dita então eles não são a liturgia mas os elementos que são pertinentes ao culto e aquilo que não estivesse nesta relação deveria ser deixado para outras esferas para outras instâncias e não deveria ser utilizado no culto a Deus a palavra do reverendo Dario ela me chama atenção para uma distinção que me parece importante para a gente entender essa questão ele tem usado a palavra elementos o tempo inteiro elementos elementos e é bom lembrar que a nossa os nossos símbolos de férias fazem uma distinção entre elementos e circunstâncias os elementos do culto e aquelas circunstâncias que são não as questões básicas e fundamentais mas questões que são variáveis ao longo do tempo então a pregação da palavra é um elemento do culto ela precisa estar lá mas a pergunta é quanto tempo tem que durar uma proclamação da palavra pode usar microfone não pode usar microfone o pregador tem que estar sentado ou o pregador tem que estar em pé essas coisas não são reguladas de maneira absoluta pela palavra de Deus e os nossos símbolos de fé entendem que essas são circunstâncias do culto que devem ser decididas à luz da prudência cristã e à luz dos princípios da revelação de Deus em sua palavra então é muito importante a gente relacionar essa questão do princípio regulador mais diretamente aos elementos do culto e não tanto as circunstâncias do culto não tenho muito mais a acrescentar o que já foi dito pelos colegas mas apenas a questão chama minha atenção a ênfase que foi dada pelo reverendario aqui também e a compreensão de que o princípio regulador ele tem muito mais aspectos positivos do que negativos e ele é utilizado muitas vezes hoje contemporaneamente mas como aspectos restritivos quando na realidade ele estabelece alguns marcos importantes que não podem faltar e como bem lembra o reverendo Felipe existe todo um campo aqui que tem que ser discernido de acordo com as circunstâncias e a gente sempre é levado a perguntar se Lutero e Calvino tivesse powerpoint eles iriam utilizá-lo em algum momento eu acho que não que Lutero e Calvino eram raiz eu sou Nutella eu uso powerpoint o tempo inteiro mas o pessoal lá da antiga era mais raiz entre esses elementos do culto mencionados que estão no princípio regulador estão os elementos de adoração a escritura é muito clara em dizer que os crentes eles devem se aconselhar mutuamente em toda sabedoria e louvar a Deus com salmos hinos cânticos espirituais e com gratidão no coração e nós acreditamos que essa que a adoração e a adoração por meio da música é parte do culto cristão e é parte obviamente do culto dentro da tradição reformada então chegando nesse ponto sobre música a pergunta que nos chega que é a música é algo inventado pelo homem ou faz parte da constituição humana como é que funciona esse negócio eu vou dar a minha opinião aqui sabendo que eu estou trilhando um caminho aqui meio perigoso porque ele é controverso mas eu acho que a música está na constituição do homem desde a criação e nós temos uma menção bem clara bem perto assim da criação lá em Gênesis capítulo 4 versículos 20 e 22 onde nós temos alguns grupos de pessoas que são ali mencionados e aqueles que foram os originadores de uma de trabalhos que se relacionam podem ser classificados nessas categorias nós temos agricultores e criadores ali que trabalham e dependem do campo e nele empregam seus talentos nós temos aqueles artesões que trabalham em transformação de metais e outros materiais e acho que a gente não estaria incorrendo em erro se nós classificarmos eles vamos dizer como os trabalhadores contemporâneos na indústria como temos hoje estão trabalhando em transformação de uma coisa em outra mas tem uma terceira categoria lá que é representada por Jubal que é apresentado como sendo o precursor dos artistas dos músicos e vemos aqui algo bem próximo da criação e que me ensina pelo menos uma coisa que o homem é algo muito mais ou a pessoa humana é algo muito mais do que um mero trabalhador e consumidor de alimentos e artefatos a criação é mais do que utilitária as pessoas exercem atividades em outras áreas além daquelas físicas e materiais que cuidam da sua subsistência não é somente nesse texto várias outras diretrizes nós temos da palavra de Deus que as artes e mais especificamente a música são áreas legítimas e comandadas por Deus para que nós adentremos as adentremos para a glória de Deus em cumprimento ao mandato cultural então a música eu acho que é algo essencial as necessidades do homem total o fato de que essa linhagem está fora da linhagem do povo de Deus que é representada por sete aqui nós estamos falando da linhagem de Caim isso só me mostra que a graça comum de Deus ela permite então essas atividades a todos os seus descendentes aos descrentes e aos crentes também Deus providenciou no seu amor a habilidade das pessoas exercerem seus dões de criarem de cantar e o louvor é uma ordem de Deus a sua criação como nós temos em tantas passagens aquilo que o Solano traz para nós é interessante para essa discussão porque quando a gente volta ainda um pouquinho na teologia bíblica a gente reconhece que Deus criou o homem com a responsabilidade de desenvolver os recursos da criação e da terra e este desenvolvimento tem esse aspecto de usufruto ou seja de ser beneficiado por essas descobertas mas tinha em primeiro lugar o objetivo de glorificar e honrar a Deus isso vale obviamente para tudo na nossa vida estamos falando especificamente sobre música mas é importante que a gente comece a discussão por aí mesmo a arte a música ela estabelece uma habilidade do homem de transformar aquilo que ele recebeu de Deus na criação em um produto agradável a ele e agradável a Deus o que devemos observar é que aquilo que a descendência de Caim fez e a humanidade de forma geral caída faz é tomar para si todo o prazer e não colocá-lo diante de Deus como deveria e que no decorrer do texto bíblico nós vamos encontrar Deus requisitando estes elementos para si o problema que me surge nessa situação é assim bom mas isso então vale para todos os tipos de arte então por que é que lá foi dito que na pergunta anterior nós dissemos que não podia usar elemento visível então se Deus me deu a habilidade de pintar por que eu não poderia pintar para sua glória no culto ou por que eu não poderia fazer uma poesia para sua glória no culto e tantas outras coisas que a gente tem na discussão litúrgica e aí eu acho que há um aspecto importante do que Solano traz que talvez nos ajude a discutir sobre isso que é ao que parece o texto de Gênesis 4 apresenta aqueles elementos que são primordiais então a música ela teria um caráter de excelência a música teria uma proeminência em seus efeitos sobre a humanidade maior do que os demais elementos artísticos simplesmente porque ela é citada e os demais não são isso talvez nos dê uma pista de que estamos lidando com alguma coisa bem mais valiosa bem mais preciosa alguma coisa de raiz de base que deve então nos ajudar na discussão litúrgica e na discussão de como utilizar que faremos em diante é muito interessante quando a gente toca nesse aspecto da arte e pensa na capacidade humana do desenvolvimento da arte da maneira como a arte deve ser algo que glorifica o nome de Deus e é interessantemente agradável ao ser humano volto aqui na série de exposições sobre Êxodo ali em Êxodo até Deus não ordena fazer nenhum instrumento musical pelo menos até o capítulo 30 e nos outros também não Deus entretanto cobre a si mesmo da glória e da perfeição daquelas coisas que ele criou com uma beleza que é um negócio extraordinário o que Deus fez lá foi mostrar a Moisés o modelo do tabernáculo e ordenar que ele segundo aquele modelo desenvolvesse aquilo de uma maneira que quem passasse em volta quem visse a roupa do sacerdote ou quem sentisse o cheiro do incenso ou do óleo da unção todos eles feitos por artífices competentes lembrassem de glorificar a Deus e é óbvio que a música vai ter esse papel agora talvez mais adiante os irmãos possam adicionar e associar esse papel da música que entra e que a gente vê que vai ser colocado e que era praticado e que é muito claro no livro dos salmos mas que não é mencionado pelo menos lá nessa primeira parte na constituição do tabernáculo então dentro dessa discussão sobre arte e música vem a nossa própria próxima pergunta que é qual é o papel então da música na liturgia cristã e na liturgia reformada bem quero aproveitar essa pergunta e pegar um gancho na discussão da pergunta anterior ainda quando a gente falava ali a respeito das diversas artes e a relação com a música e ali ficou muito claro que os reformados tem apreço pelas artes diversas o que às vezes algumas pessoas perguntam é por que que os reformados então tem dificuldade com a inserção de determinados de outros elementos estéticos como por exemplo a dança ou o teatro como um elemento litúrgico acho que isso nos remete de novo a pergunta terceira quando a gente tratou um pouquinho do princípio regulador do culto e tratou o fato de que os elementos do culto são determinados pela palavra de Deus então a razão pela qual os reformados entendem que a música é um elemento litúrgico enquanto outras manifestações de arte não são exceto aquelas que foram determinadas por Deus claramente como eu já mencionei aqui o drama presente por ocasião do batismo e por ocasião da ceia do Senhor é porque a música foi claramente enunciada pelo texto bíblico como um elemento próprio da liturgia ou próprio do culto então qual é o papel da música eu diria que a música é um elemento litúrgico um elemento do culto e o papel da música na minha opinião é compor esse cenário todo esse movimento litúrgico e eu acho aí que há dois extremos basicamente no que diz respeito ao papel da música eu acho que às vezes a gente superestima esse papel então em alguns lugares o papel da música é superestimado eu percebo isso aqui em casa tem uma brincadeira eu costumo dizer olha o culto hoje foi o culto canarim aquele culto que teve duas horas e meia de cânticos e aí dez minutos lá de proclamação da palavra de Deus é claramente uma superestimação do papel da música mas em outros lugares eu acredito que ele ele é muito subestimado o papel da música é subestimado e uma das principais razões pelas quais eu acredito o papel é subestimado é uma identificação que a gente tem muito imediata no nosso país entre música e louvor há uma identificação imediata a maioria das pessoas relaciona imediatamente música com louvor e com adoração isso é tão comum que algumas vezes dirigentes litúrgicos passam por algumas situações meio constrangedoras alguma coisa do tipo nós vamos agora louvar a Deus com o hino de número 71 do inário novo cântico e aí o hino 71 é sim sofrimento te causei ó Deus veja isso não é um hino de louvor isso não é um hino de adoração esse é um hino de confissão é um pedido de perdão a Deus que a gente está fazendo através de uma música então eu acho que o problema que a gente tem hoje que contribui para essa subestimação é uma identificação imediata entre música e louvor eu costumo dizer que isso empobrece as duas coisas empobrece o louvor porque o louvor não é apenas música louvor pode ser feito de outras formas por exemplo através de oração e é interessante que a oração de louvor ou de adoração seja a qual os nossos membros e nós mesmos tenhamos mais dificuldade de fazer você pede alguém para fazer oração de adoração ele agradece agradece por ter ido à igreja pede pelo pregador que vai pregar ainda durante o culto menos bem dizer a Deus louvar a Deus falar dos atributos de Deus que é uma oração seria uma oração de adoração eu acho que isso tem um pouco a ver com essa identificação imediata e isso empobrece a música também porque música não é só louvor música pode ser confissão música pode ser uma declaração pode ser uma resposta a uma determinada mensagem e assim sucessivamente então eu diria aqui para começar essa discussão que a música tem um papel fundamental na composição dessa peça que é o culto porque ela é uma manifestação que costuma atingir o nosso ser de uma maneira mais integral nosso intelecto as nossas emoções a nossa imaginação e assim sucessivamente apenas aí como um apêndice nessa questão da oração mencionada pelo reverendo Felipe é que as nossas orações elas são tão a gente tem essa ideia de espontaneidade na música não a música tem que ser preparada organizada ensaiada oração não oração tem que ser espontânea e aí as orações de confissão muitas vezes elas se reduzem ou resumem a terminar uma oração e no final daquela lembradinha assim e perdoa os nossos pecados então isso é muito sério lá na igreja nós adotamos por causa dessa confusão o fato de que as orações públicas elas também eu estudo o sermão para pregar lógico os músicos preparam as músicas para cantar sim e porque que as orações não são também preparadas e nós começamos então a convidar com antecedência os irmãos que vão orar durante o culto eles preparam as orações de acordo com o tema delas seja adoração seja confissão seja petições seja intercessão e nós até avaliamos juntos essas orações para que eles didaticamente tragam o melhor para o culto público e não algo despreparado professor Dario antes de continuar essa questão do papel da música deixa eu só comentar essa ideia da oração o nosso tema mas eu acho interessante a gente pensar nisso é porque talvez muitos que não estamos ouvindo agora digam mas preparar uma oração não é espontâneo não é verdadeiro então voltamos àquela discussão inicial de que a gente tem uma noção de que a liturgia precisa para ser verdadeira ela tem que surgir do nada e muitas vezes na verdade na prática ela fica despreparada a liturgia reformada ela sempre foi uma liturgia muito cuidadosa com as orações inclusive com o sermão e com as músicas por quê? porque ela entendeu sempre a necessidade de refletir e de buscar orientação divina naquilo que se vai fazer quando se oferece culto a ele então o texto lá de Eclesiastes diz quando você chegar na príncia de Deus cuidado com o que você vai falar para que você não seja tomado como um tolo tomado por um tolo então esse cuidado é o elemento acho que importante dos princípios reformados para a liturgia não é a espontaneidade a espontaneidade do nosso coração é muito perigosa e aí eu acho que isso também nos dá o acesso à discussão do papel da música porque a música ela tem um papel como comentamos de prazer e de impacto sobre nós mas o culto não é sobre nós o culto é uma apresentação nossa a Deus então é importante que a gente quando pensa qual é o papel da música a gente lembre que a música não é primariamente para nos agradar não é primariamente para nos fazer bem ou até mesmo para que a gente tenha a oportunidade de se expressar ou extravasar o primeiro elemento é a música ela precisa ser algo oferecido a Deus com o nosso empenho com a nossa arte com a nossa percepção de que ele nos criou e aquilo que nós produzimos produzimos para honrar e glorificar a ele mas é verdade que a música ela tem um impacto sobre nós e quando nós percebemos isso desde Agostinho a discussão vem muito forte nesse aspecto às vezes ele tem mais prazer na música do que na adoração mas é importante também ele diga é importante porque a música ela destrava aquilo que tenta se encontrar pela espontaneidade as emoções a música ela nos ajuda a memorizar a música ela dá o tom de determinadas afirmações então quando expressa a contrição a música expressa alegria a música expressa reverência a música expressa motivação e coragem estas coisas estão presentes na palavra nos cânticos nas orações e a música é um elemento que torna estas coisas todas acessíveis todas essas coisas presentes e coisas que podem ser oferecidas durante o culto outras artes e aí só para concluir aquilo que o professor Felipe diz elas têm mais dificuldade nisso porque elas geralmente estão ligadas àquilo que tem a ver comigo elas me impressionam elas me ensinam nesse aspecto até poderiam ser utilizadas mas elas são difíceis elas têm maior dificuldade de me levar a fazer alguma coisa de me levar a oferecer alguma coisa como a música ela faz certamente eu creio que essa questão da utilização da música no culto tem tantas coisas que a gente poderia estar falando e que os irmãos aqui os meus companheiros já levantaram também mas uma delas esses aspectos que o reverendo Dario levantou eles estão presentes nas diversas características de músicas ou nas diferentes classificações que uma música pode ter então a música ela não é neutra não é qualquer coisa vai ou inclusive não são tem que haver uma adequação entre a música e a mensagem que ela está transmitindo também tem que haver uma adequação em outras palavras eu acho que qualquer coisa relacionada e música é cultura também e qualquer coisa relacionada com a cultura nós temos sempre que submeter os aspectos culturais a um julgamento se tem se essas coisas tem mérito ou qualidade eu sei que isso é um ponto controvertido porque a gente vai perguntar por qual padrão o padrão sempre vai estar atrelado a nossa formação cultural mas a pior coisa é você achar que não tem padrão nenhum você pelo menos vai ter que definir que existe um padrão pelo qual você vai julgar se tem mérito ou qualidade e uma vez julgado que tenha mérito ou qualidade você tem que ter um bom julgamento exercitar um critério muito bom para a inclusão no culto não somente de que música você vai ter no culto mas na sequência que essas músicas estarão no culto do entrelaçamento com todos os outros elementos ou pontos chaves do culto de tal maneira que nada daquilo vem a desviar a atenção ao pronunciamento da palavra a pregação da palavra mas venha a levar os pensamentos a pregação da palavra e o Felipe mencionou que nem toda música é louvor mas dentro do culto toda música eu acho que deveria ter um aspecto relacionado com louvor a Deus e me chama atenção que nos salmos a gente tem várias colocações metafóricas é verdade que a criação recebe ordens de Deus para que louvem a ele salmo 98 fala dos rios montes louvam ao Senhor salmo 96 os céus terra mar campos árvores bosque salmo 103 todas as obras louvam a Deus então várias expressões dessa que Deus se compraz ele ordena ele deseja e se Deus assim ordena e dirige a criação inanimada quanto mais a nós criaturas inteligentes que ele colocou nessa criação a música é uma ordem de Deus ao homem no salmo 30 nós vemos que é uma característica dos redimidos e o salmo 33 que é muito citado fala de musicalidade instrumental o tanger ali pode ser tocar com arte que significa qualidade precisão ensaio muito ensaio beleza beleza estética auditiva e júbilo que é envolvimento entusiasmo intensidade alegria é o contrário de tristeza apatia de fazer alguma coisa só pelo dever então todos esses aspectos devem estar presentes quando a gente fala do lugar da música no culto tem lugar sim Deus se compraz nisso ele ordenou ele utilizou e nós não poderíamos agir diferentemente e deixaram o culto sem música e sem aquilo que ela conduz na sua comunicação eu queria apenas dialogar com uma questão que reverendo dario levantou e acho que levantar uma questão que certamente ele concordaria comigo mas que eventualmente alguém pode entender de maneira diferente o que ele disse porque reverendo dario mencionou o fato de que a música não deve nos agradar eu creio que reverendo dario estava dizendo ali que esse não deve ser o critério primordial pelo qual nós escolhemos música porque senão a gente reformado já tem aquela ideia de que a gente é carrancudo e que gosta de coisa que tem que ser feia então alguém pode pensar então a gente tem que colocar uma música no culto que a gente não pode ter prazer não pode nos alegar a gente não pode gostar porque aí então quer dizer que o louvor está bom não não é isso o ponto é o que a primeiro pelo qual a música é escolhida mas é óbvio que no culto a Deus nós devemos nos deleitar naquilo que acontece e experimentar a satisfação naquilo que está acontecendo ali acho que dario concordaria comigo sim concordo é isso mesmo o critério primordial digo nós teríamos sempre que lembrar que o nosso prazer ele está em oferecer a Deus algo agradável então a alegria não é da música ou pela música o primeiro elemento é agradamos a Deus o segundo elemento é agradamos nos alegramos em ter agradado a Deus e aí sim nós iremos usufruir dos benefícios da criação como a música tem certamente teremos muito prazer e muita alegria naquilo que é oferecido ao Senhor em nossos cultos reverendo Dario e Felipe realmente está difícil da gente se livrar dessa pecha de sermos sorumbáticos e figuras assim meio estranhas dentro do meio reformado porque qualquer coisa que represente alguma coisa que nos agrade significa que desagrada a Deus eu queria só aproveitar a oportunidade muito rapidamente mas só pra fazer ler uma citação de Calvino aqui ele diz que todas as artes procedem de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas entre outras coisas apropriadas a recriação e deleite do homem a música é a principal notem aquele caráter de hierarquia dentro dessas questões ou pelo menos uma dessas devemos considerá-la como um dom de Deus e destinado a esse propósito propósito também de deleite do homem não somente de louvar a Deus agradá-lo mas de deleite do homem muito interessante não sei se um pintor concordaria com Calvino mas nós não vamos entrar nesse debate né o fato é que nós precisamos né essa citação aí feita né de que a música deve ser desenvolvida com arte com beleza ser uma coisa agradável aos ouvidos ao coração a mente e ela tem um papel também didático não é isso é muito importante a música ensina as crianças aprendem pela música meus filhos já são adultos e até hoje a maneira deles acharem os livros dos profetas menores e do novo testamento é por meio da musiquinha que canta todos os livros da bíblia né então isso é uma arte de é uma maneira né bela de memorização isso tem um papel muito importante o que certamente nos leva então a uma outra pergunta talvez já começamos a responder né por que que o pastor então deve se preocupar com a música da sua igreja e na sua igreja é interessante né a gente pensar nisso porque o quanto mais importante algo é mais atenção ela merece mais perigosa ela pode ser mais interpretações errôneas podem ser trazidas sobre ela e por que que é o pastor né acho que é bom pensarmos na pergunta aí porque o pastor ele é espera-se sim que seja a pessoa melhor preparada na palavra porque a palavra quem vai determinar quem vai conduzir todas essas coisas obviamente ele não faz isso sozinho ele vai fazer isso com outras pessoas também experientes na palavra mas este é o sinal que em primeiro lugar se dá a palavra de Deus os princípios bíblicos devem ser o elemento o elemento organizador do culto a Deus o deleite o prazer o uso o fruto isso pode estar em vários lugares mas o pastor é aquele que está conduzindo a sua a sua igreja na palavra e ao fazer isto ele vai então ter os critérios ele vai poder trazer os elementos que vão conduzir o aspecto musical certo e quais deveriam ser as suas preocupações bom que a música não se tornasse uma distração mas que a música pudesse ser de fato um elemento de levar as pessoas até a presença e até a a comunhão com Deus por isso música ruim né ou música chata reverendo Felipe não pode caber no culto porque ela nos distrai certo tanto a gente pode ser distraído tanto pela beleza quanto pela 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 rudeza das coisas então uma música que de fato nos prenda uma música de fato nos ensine uma música que de fato nos remeta aos sentimentos e aos pensamentos apropriados são elementos de fato que vão estar presentes e aí entram elementos técnicos né a altura dessa dessa do som o tempo de duração gente em pé o tempo todo sentado o tempo todo tudo isso são preocupações não apenas estéticas o show são preocupações teológicas porque estas coisas são aquelas coisas que nos conduzem a Deus e que nos movem a adoração durante durante o culto me lembro de uma desculpa doutor Mauro pode dizer não diga lá Felipe é o que eu ia dizer é que eu vejo duas razões pelas quais um pastor deveria se preocupar bastante com a música na sua igreja a primeira é que a música tem um papel importantíssimo na formação espiritual das pessoas Calvino tinha uma ilustração ele costumava dizer que a música é como um funil assim como o funil depositava o vinho dentro de um barril a música deposita conteúdo dentro do coração humano então essa ilustração acho que ajuda a perceber como a música é formadora da nossa memória teológica eu suspeito que tem muita coisa na nossa memória teológica comum que a gente não sabe de onde aprendeu algumas coisas boas e outras ruins e que eventualmente tenham sido de canções que a gente cantou então a música tem um papel importantíssimo na formação espiritual das pessoas ela é formativa da nossa memória teológica e a segunda razão agora bem pragmática pela qual um pastor deveria se preocupar com a música na sua igreja é que frequentemente a paz e a unidade da igreja é perturbada por questões musicais é muito comum então há muito de cultural de subjetivo na nossa experiência estética e quando a gente lida com esse assunto assim sem aprofundamento ela se torna só uma questão de preferência pessoal e de repente a gente vê se vê envolvido num monte de briga entre coral e equipe de louvor entre discussão sobre se pode bateria ou se não pode bateria se pode bateria só a caixa e o chimbal pode se botar o bumbo aí fica grande demais porque o satanás mora dentro do bumbo assim a gente se vê no meio dessas coisas e a gente tem que lidar com elas o fato é que questões musicais dividem igrejas e é por isso que nós devemos como pastores estar muito preocupados com aquilo que se canta a maneira como se canta e entender esse assunto de maneira responsável na vida de nossa comunidade de fé então o que eu ia dizer naquele momento é que eu me lembro de uma palestra que eu vi de Terry Johnson há muitos anos atrás e ele e depois ele colocou isso num livrinho três coisas que um pastor é treinado durante quatro cinco anos no seu curso teológico para fazer conduzir o povo de Deus na palavra na oração e na adoração se o pastor fizer essas três coisas as outras coisas são importantes mas elas são subsidiárias dessas três coisas o pastor pode fazer muitas outras coisas mas se ele não fizer essas três coisas que ele é especificamente treinado durante anos para fazer ele vai arrumar problema e vai arrumar dificuldade é por isso que inclusive a gente diz olha a liturgia o responsável por ela o dono do processo litúrgico de conduzir de orientar e etc deve ser o pastor da igreja o pastor da igreja e não outra pessoa é algo que nós não deveríamos como pastores delegar a gente precisa ser muito cuidadoso com essa questão eu não sou pastor mas eu sou mero presbítero mas vou me aventurar aqui a dar uma opinião também nessa questão de por que um pastor deve se preocupar com a música na sua igreja e uma das questões acho que foi tocada aqui também já por alguns por um dos meus colegas aqui é que a música é um meio de comunicação muito poderoso né e efésio 519 fala isso explicitamente falando entre vós com salmos entoando e louvando de corações ao senhor com hinos e cânticos espirituais a gente não deveria estranhar essa expressão falando entre vós isso está no meio de um mandamento para entoarmos músicas e por quê porque as músicas realmente transmitem mensagens e também com a questão do alinhamento que as músicas devem ter ou na condução do povo de Deus para ouvir a exposição da palavra que é o elemento central da liturgia ou assim deveria ser então pelo menos três coisas aqui no meio dessa questão da música dentro do culto a música no culto cristão na liturgia deve ser um meio de louvor consciente e não uma forma de alienação inconsequente deve ser um meio de adoração objetiva e não apenas uma forma de enlevo subjetivo e deve primordialmente ser um meio de comunicação e não um veículo de confusão ora existem essas três questões que representam um desvio em potencial da finalidade do culto então é uma questão extremamente importante por todas as razões já apresentadas mas também por esse fato da comunicação e da condução dos participantes a ouvir a exposição da palavra muito bem chega aqui um momentinho para nosso horário comercial e para eu poder expor aqui um pouquinho do que a gente faz você pode estudar conosco na nossa escola o centro presbiteriano de pós-graduação Andrew Jumper aqui nós temos o professor Dario que é o nosso coordenador do curso de EAD ele vai organizar aí a sua vida para você poder estudar quiçá com o professor Felipe com o professor Solano e com os outros professores aqui do centro presbiteriano de pós-graduação Andrew Jumper e ele vai nos falar um pouquinho dessas rapidamente sobre essas quatro linhas do nosso programa de EAD nosso programa EAD ele procura compartilhar um pouco daquilo que temos desenvolvido na nossa escola com a igreja de uma forma geral especialmente para aqueles que não tem condições de participar dos nossos cursos presenciais eles estão divididos atualmente em quatro áreas quatro cursos que aí a nossa ideia é expandi-los mais mas no curso de teologia sistemática você tem uma visão geral das doutrinas cristãs doutrinas da salvação a doutrina da palavra de Deus a doutrina das últimas coisas a doutrina da igreja então são elementos fundamentais para que a gente entenda a teologia cristã e o curso de teologia bíblica faz esse estudo na mensagem bíblica procura estabelecer de Gênesis a Apocalipse quais são as principais mensagens qual é o principal ensino das escrituras e organiza este ensino para que você consiga ter uma visão e um panorama geral nos cursos de teologia aplicada e missiologia o nosso objetivo é ajudar a transpor aquilo que aprendemos doutrinária e bíblicamente para a nossa prática cristã na teologia aplicada várias áreas são alcançadas a educação cristã o discipulado a evangelização enquanto na missiologia o nosso foco é o trabalho missionário e a preparação para entender como que você pessoalmente ou como a igreja de forma geral pode contribuir para o avanço do evangelho e como isso tem sido feito ao longo do tempo nosso convite está feito vem estudar conosco certamente será uma grande alegria poder compartilhar com você aquilo que estamos fazendo aqui em nossa escola isso aí professor Dario pessoal vem estudar com a gente nesse programa todo online você não precisa vir aqui a São Paulo nenhuma vez exceto no dia da formatura quando a gente quer ver você aqui conosco depois de estudar numa dessas linhas teológicas nossa pergunta sete professor Felipe recentemente escreveu um livro inclusive que toca nesse assunto muito profundamente qual é o papel dos salmos na liturgia reformada bem o livro que o senhor acabou de mencionar é o a igreja local e a música no culto o canto calvinista e os desafios contemporâneos na verdade eu sou co-autor desse livro ele foi escrito por mim juntamente com um amigo o reverendo João Batista que é pastor lá na igreja presbiteriana em Porto Alegre e durante algum tempo nós pesquisamos a maneira como Calvino regulava a música ou regulou a música nas congregações que ele pastoreou esse foi um intento de dois pastores lidando com algumas daquelas dificuldades que eu mencionei anteriormente aquelas crises que eventualmente nos acometem e a gente não sabe muito o que fazer então nós dissemos vamos estudar como um pastor mais experiente mais profundo mais responsável do que nós de certa forma atuou e trabalhou com essas questões ao longo do seu ministério então esse é um livro que tem como objetivo olhar para o ministério pastoral de João Calvino para João Calvino como pastor e verificar como ele trabalhava com essa questão da música nos lugares por onde ele passou nós fizemos descobertas interessantíssimas à medida que a gente foi estudando esse assunto e uma delas tem a ver com isso o fato de que na liturgia reformada e de maneira mais específica no canto congregacional reformado que é o assunto mais específico do livro os salmos tem um papel fundamental eu diria que se existe uma contribuição tipicamente reformada a esse campo da música litúrgica esse algo é o canto congregacional dos salmos tanto em Estrasburgo quanto em Genebra Calvino propôs o canto periódico dos salmos então uma coisa interessante os 150 salmos eram cantados pelas igrejas em que Calvino pastoreava semestralmente então uma vez por semestre cada um dos salmos era cantado pela congregação esse era um costume de algumas ordens monásticas no período elas obviamente cantavam ou oravam os salmos uma vez por semana passavam os 150 salmos durante a semana e Calvino pegou esse princípio levou para as suas igrejas e elas então cantavam os 150 salmos ao longo de um semestre porque obviamente as pessoas não viviam apenas da vida devocional nos monastérios como as ordens naquela ocasião e Calvino elaborou uma grande contribuição reformada para o ambiente litúrgico que foi o Saltério de Genebra que depois foi traduzido para várias línguas e tem sido usado em vários lugares essa questão do canto dos salmos muitas vezes ela a gente toma contato com ela no meio de polêmicas não é? o que eu lamento bastante e eu acho que é inclusive prejudicial para o próprio canto dos salmos em si e me chama a atenção a maneira como Calvino defendeu o canto dos salmos talvez algumas pessoas estavam perguntando Calvino foi um defensor daquilo que a gente chama de salmodia exclusiva ou seja cantar exclusivamente os salmos a resposta é não a gente mostra isso no livro mostra como as várias edições do saltério incluíram canções feitas a partir de outros textos bíblicos canções feitas a partir de documentos confeccionais e também algumas versões do saltério incluíram inclusive hinos que ao que tudo indica são hinos autorais do próprio João Calvino pelo menos um hino que é o que os estudiosos atribuem a ele é incluído ou está incluído em uma das edições do saltério mas eu dizia que Calvino ele defendeu o canto dos salmos enfatizando seus benefícios qual foi a razão pela qual Calvino fez isso Calvino entendia que os salmos são uma anatomia completa da alma humana essa expressão que ele usava ou seja nos salmos a gente encontra a variedade de experiências que um homem tem na sua relação com Deus e ele dizia se nós a igreja cantarmos os salmos nós vamos cantar a variedade de experiências da nossa relação com o Senhor não apenas uma temática exclusiva e eu acho que esse é um problema de muitos dos dos cânticos contemporâneos eles são de temática quase exclusiva não é? Cânticos de louvor e adoração mas a gente vai cantar também lamento a gente vai cantar também confissão a gente vai cantar uma variedade de experiências e temas então Calvino enfatizou exatamente por causa dessa questão dos benefícios que cantar os salmos poderia de alguma forma trazer então essa é uma questão que eu acredito a nossa tradição precisa de alguma maneira recuperar no Brasil a gente teve poucas iniciativas nesse sentido a gente teve um inário que incluiu um número significativo de salmos que foi os salmos e hinos no atual inário da igreja presbiteriana do Brasil o novo cântico a gente tem apenas 11 hinos que são extraídos de alguma forma de alguns salmos a gente teve boas iniciativas contemporâneas por exemplo do vencedores por Cristo que teve um disco exclusivamente sobre salmos mas o fato é que esse costume não se estabeleceu de maneira muito significativa no nosso país e dentro da nossa tradição mas os salmos exercem um lugar muito significativo como a espinha dorsal eu diria do canto reformado eu creio que a questão dos salmos na liturgia ela é algo que precisa ser olhada com bastante carinho como o professor Felipe disse as questões ligadas ao cântico de salmos exatamente pela polêmica que traz por vezes nos desvia da percepção do valor e da importância que os salmos tem e eu queria falar um pouquinho mais amplamente não só de música mas do livro de salmos porque os salmos não são usados na liturgia apenas no canto deveriam ser usados mais já vou dizer porquê mas eles também são utilizados nas leituras muito frequentemente então algumas pessoas que o fazem até por preguiça litúrgica ou seja ele vai preparar uma liturgia ele pega um salmo para colocar ali sem qualquer intenção mas os salmos estão presentes de forma muito forte e aí eles nos mostram alguma coisa o livro de salmos mostra algumas coisas importantes para a nossa experiência na liturgia reformada primeiro que havia um movimento musical em Israel o livro de salmos é uma seleção é um livro de organização de certamente cânticos de louvor expressões de alegria confissões algumas vezes nós encontramos salmos que foram compostos de diversos momentos diferentes então Israel tinha esta prática de produzir música de produzir poesia que adorava a Deus e isso é uma questão importante para nós entendamos que a nossa experiência com Deus ela se estabelece também quando nós nos dispomos a proclamar aquilo que ele nos fez a ensinar os nossos irmãos sobre a nossa fé a apresentar diante de Deus a nossa admiração o nosso louvor e o livro de salmos mostra isso muito claramente ele mostra também o valor instrucional o valor instrutivo como o próprio Felipe falou Calvino certamente tinha a noção de que nós podemos utilizar outros tipos de música mas ele chegou à conclusão de que há tanta coisa a aprender tanta coisa a conhecer nos salmos que acabou tornando este o seu grande projeto de vida e a música precisa instruir eu acho que essa é uma outra contribuição importante os salmos instruem e a música na liturgia precisa instruir também esse é um elemento importante e as possibilidades litúrgicas também eu quero chamar a atenção e reforçar aquilo que Felipe disse nós precisamos aprender que o culto ele precisa expressar mais coisas do que normalmente nós estamos acostumados a expressar ele tem um caráter testemunhal ele tem um caráter de referenciar o que Deus tem feito que muitas vezes está perdido na nossa prática de adoração a gente acaba se limitando apenas a reforçar alguns tópicos que são importantes mas a gente perde a possibilidade de entender que a própria Bíblia nos dá um modelo bastante amplo do testemunho da adoração do louvor e da glorificação que Deus recebe do meio do culto e recebe do seu povo muito bem nós estamos aqui quase chegando no final do nosso programa e espera um pouquinho que a gente vai ter uma pergunta bem legal aqui no final sobre a questão de instrumentos e estilos musicais tá bom então não vai embora ainda ok mas eu tenho que falar um pouquinho mais aqui sobre os nossos programas do Andrew Jumper nossos programas presenciais para você fazer uma EAD no Andrew Jumper você precisa ter um curso superior e não precisa vir aqui a São Paulo nossos programas presenciais você precisa ter um curso superior e eles são modulares intensivos você vem aqui a São Paulo dependendo de qual desses cursos aí você vem algumas vezes a São Paulo durante o ano por uma semana concentra aqui de segunda a sexta estuda intensivamente seja na área da especialização na especialização em educação cristã ou revitalização e multiplicação de igrejas seja em alguns dos nossos mestrados esse é um novo mestrado o EMEI é um mestrado em liderança educacional cristã o processo seletivo do EMEI e do EEC que é a especialização em educação que estão abertos nesse momento você pode ir ao nosso site e conhecer nosso mestrado em divindade o processo seletivo tanto do mestrado em divindade quanto do STM vão abrir no dia primeiro de julho fique atento e você pode estudar em diversas áreas assim como nosso doutorado em ministério que você pode se especializar e se aperfeiçoar na vida ministerial através desse programa vá até o nosso site cpaj.mackenzie.br e ali você vai poder fazer sua inscrição conhecer o programa e assim por diante tá bom muito bem então chegamos aqui a nossa última questão que é sobre instrumentos e estilos vocês acreditam que existem estilos musicais adequados e não adequados para o culto essa já foi uma grande guerra na igreja em alguns lugares continua sendo uma guerra e uma batalha sobre esse ponto então o que é que vocês podem aí trazer de sabedoria para o nosso público eu não sei se eu posso trazer de sabedoria mas eu gostaria ainda de falar um pouquinho sobre a questão da salmodia exclusiva lá antes do nosso intervalo aí que não foi intervalo musical mas foi de propaganda eu acho que nós cantamos muito poucos salmos eu acho que os salmos são importantíssimos deveríamos ter muito mais salmos cantados na igreja na pré-história quando eu estava na minha infância e adolescência o inário que nós usávamos era aquele mencionado pelo Felipe salmos e hinos que foi compilado pela igreja congregacional e nós cantávamos vários salmos eu acho que ele trazia uma visão bastante equilibrada sem querer adicionar nada a questão do que já foi dito sobre a posição de Calvino mas eu acho que às vezes a defesa de uma salmodia exclusiva quando ela é calcada em cima de que é o texto inspirado que nós temos que cantar porque o que fugir disso é produção humana é uma argumentação falha porque então nós não poderíamos pregar nas igrejas porque nós temos o elemento humano na pregação mas espera-se que o pregador fiel ele fique atento e ele se firme na palavra de Deus da mesma forma que algum outro cântico e nós temos exemplos de outros cânticos da própria bíblia de outros servos de Deus que eles sejam fiéis à palavra de Deus então eu considero que é uma situação assim impensável a gente não poder cantar por exemplo Castelo Forte lembrando a reforma o que Calvino o que Lutero compôs ali porque nós vamos estar presos apenas ao cântico dos salmos e é óbvio que mesmo se nós cantarmos somente os salmos vão existir elementos humanos também eu já participei de igrejas com muito gosto que estavam cantando os salmos mas com músicas contemporâneas até de outros cânticos contemporâneos também não vi nada demais nisso daí de você ter o elemento humano mas então querer fechar a porta em cima do princípio regulador é um pouquinho forçar a barra mas respondendo a pergunta aqui a questão dos instrumentos eu volto ao salmo 33 1 a 3 que fala que a musicalidade instrumental deve ser realizada com qualidade precisão ensaio beleza auditiva que seria arte aí e júbilo envolvimento entusiasmo intensidade alegria não há nenhuma descrição vedando instrumentos musicais nem prescrevendo então entra naquelas questões circunstanciais que o reverendo Felipe já mencionou mas tudo tem que ser feito com mérito com qualidade canalizando atenção para a palavra mas permita Solano eu sempre aprendi que bateria era pecado eu não sei não acho que essa resposta sua precisa ser clarificada pelo reverendo Dario e Felipe eu conheço um pastor que ele é tão contra bateria que ele não usa radinho de pilha pronto é interessante a gente lembrar a palavra de Jesus que diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai e em outro lugar a gente vê como a palavra de Deus ela vai dizer que todas as coisas podem ser santificadas e usadas então é importante que nessa discussão a gente se lembre que não há nem recomendações nem prescrições absolutas mas há sim ações adequadas e ações inadequadas o que é adequado e inadequado tem a ver com o propósito daquilo que vamos fazer se um instrumento se adequa ao propósito do culto que é glorificar a Deus que é ensinar as pessoas que é fazer com que a mensagem seja melhor compreendida e entendida ótimo ele será bem-vindo se ele atrapalhar por isso por mais tradicional que ele seja ele deve ser rejeitado da mesma forma os estilos os estilos eles têm funções estéticas funções musicais a cumprir se essas funções couberem com aquilo que o culto presta serão bem-vindos se eles não cooperam para isso ou se distraem disso não devem ser utilizados então é necessário que a pergunta é por que é que tocamos ou por que é que escolhemos esta música e aí vou dizer existem salmos inadequados para um determinado culto existem orações inadequadas para um determinado culto por que? porque o que contamina é o que está no coração e não aquilo que é exteriormente o que está sendo apresentado então essa preocupação é que devemos ter nessa discussão minha resposta à pergunta é sim eu acho que existem estilos e instrumentos musicais adequados e não adequados mas eu acredito que a definição do que é e o que não é adequado possui um fortíssimo elemento cultural então um exemplo que eu poderia dar aqui para ilustrar o tamanho do impacto cultural é o de que estilos que sofrem muita resistência em uma geração específica às vezes se tornam estilos clássicos em três ou quatro gerações para frente um exemplo que me ocorre imediatamente muitas das canções que na década de 60 70 foram cantadas por exemplo por grupos como o grupo Elo o grupo Logos o grupo VPC que nasceram naquela época como música de vanguarda possivelmente hoje 40, 50 60 anos depois comporiam inários de igrejas tradicionais numa possível revisão então há muito muita coisa de cultural nessa questão da escolha na decisão quanto a instrumentos e quanto a estilos mas eu creio que existem instrumentos e estilos adequados ou não adequados para uma determinada igreja numa determinada época num determinado contexto particular e aqui vai a minha palavra final uma das coisas que Calvino nos ensina enquanto pastor é que ele se aproximou das pessoas que poderiam ajudá-lo a tomar decisões nesse particular quando ele começou por exemplo a metrificar os salmos ele se meteu a fazer uns dois ou três percebeu que não era o negócio dele rapidinho falou isso aqui demanda um conhecimento técnico que eu lamentavelmente não tenho para fazer isso colou num cara chamado Cláudio Marot depois que o Marot morreu ele colou num cara chamado Theodor Beza e falou vem aqui porque eu preciso de vocês para me ajudarem a compor esse movimento para o canto congregacional então eu creio que uma das coisas que nós podemos aprender com Calvino é a necessidade de termos próximos a nós pessoas com conhecimentos técnicos diferentes de nós que somos pastores embora a responsabilidade da condução litúrgica seja nossa isso não significa que nós não possamos ser ajudados por pessoas bem treinadas em linguagens que nós não temos profundidade no conhecimento dessas linguagens então acho que sim existe agora quais quando em que ocasião essa é um tipo de questão para o qual nós precisamos de músicos versados em uma boa teologia em uma boa filosofia cristã para nos ajudar a responder um exemplo simples que relaciona a questão litúrgica e os nossos princípios por exemplo a questão da simplicidade e a questão do cântico que deve ser enfaticamente eu diria assim congregacional é o fato de que a música então ela precisa ser dentro de um estilo e dentro de uma modelagem que facilite o que? o povo cantar e aí obviamente há uma dependência desse processo inclusive do público num certo sentido que frequenta uma determinada igreja existe isso também determinados públicos e a gente deveria tentar fazer com que as pessoas fossem diferentes igrejas dentro da nossa denominação e conseguisse cantar em todas mas a gente sabe que não é possível hoje em dia com a variedade que existe com tudo que existe por aí então eu tenho por exemplo como pastor da igreja local eu tenho minha preferência não tenho como negá-la a igreja desenvolveu uma uma orientação musical congregacional muito forte sem excesso sem proibição pode isso não pode aquilo etc é feito dentro de uma conversa dentro de um diálogo com os músicos inclusive mas eu sou responsável por isso e essa então cultura musical da igreja que envolve estilo adequação ao culto adequação ao princípio regulador adequação a essa ideia da simplicidade adequação ao foco na centralidade da palavra tudo isso deve estar relacionado a todos esses elementos que aí nós citamos quanto a instrumentos e estilos né professor Solano vai falar alguma coisa sobre esse tópico não já falei no começo a questão da necessidade da adequação e eu aproveito aqui já para apresentar minhas despedidas aqui foi muito bom estar participando dessa desse evento que nós vamos estar divulgando ou colocando no ar no dia oito aqui e participando eventualmente nos chats nas discussões e esperamos que estejam surgindo aqui ao lado eu queria deixar o versículo do salmo 34 salmo 30 versículo 4 cantem louvores ao senhor vocês que são seus santos e deem graças ao seu santo nome essa é a diretriz que nós recebemos como povo de Deus vamos cantar louvores ao nome do senhor nosso Deus fazer tudo isso da forma adequada que comunique e que leve os nossos corações e mentes canalizados para receber a instrução que vem da palavra de Deus muito obrigado ok enquanto os colegas aí fazem as suas despedidas professor Dario e depois professor Felipe eu vou passar aqui uma listinha que a gente preparou de livros que você pode aí rapidamente anotar que são livros sobre o tema da nossa live de hoje professor Dario quero agradecer a atenção de todos agradecer a oportunidade de conversar sobre esse assunto certamente você tem perguntas mais específicas a característica deste assunto é bastante pungente ela desperta muito a nossa curiosidade as nossas paixões mas acredito que o nosso recado foi o de que você deve agir pelos princípios e os princípios que vão contribuir para o crescimento e adoração esperamos que com isso você tenha recebido alguma instrução que vai abençoar a sua vida abençoar a sua igreja foi um prazer estar com os irmãos e eu espero que Deus nos abençoe ricamente eu quero também dizer da minha alegria é sempre um grande prazer falar sobre esse assunto é um assunto que me apaixona e que tem ao qual eu tenho destinado minha atenção nos últimos dias de uma maneira especial eu espero que de alguma forma todos tenham sido abençoados através da nossa conversa e fica aqui o recado para a necessidade de ampliarmos o diálogo entre essas diferentes classes de pessoas pastores músicos poetas pessoas que estão escrevendo boas poesias que possam servir de benção para a vida da igreja em momentos chaves da sua história como é esse que nós estamos vivendo que Deus abençoe a todos que nos assistiram até aqui muito bem gente chegamos então ao final aqui da nossa live lembrando de um texto bíblico importante o Senhor é a minha força e o meu coração Cântico lá no Cântico de Moisés em Êxodo capítulo 2 um belo Cântico composto pelo profeta pelo homem de Deus naquele naquele momento né e lembra por favor antes de sair de fazer um comentário deixar o seu like no vídeo de inscrever-se no nosso canal e clicar o famoso sininho para você ser lembrado dos nossos próximos programas das nossas devocionais aqui no CPAJ foi muito bom gastar esse tempo aqui com vocês e esperamos de coração que tenha sido uma benção para a sua vida muito obrigado e uma boa noite que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe